e aí pessoal beleza quem fala Gabriel de droide bem com vocês esse vídeo aqui eu vou fazer eu vou explicar tudo mas tudo mesmo sobre o ordem de caos 2 né então ó tipos do vídeo ficar grande já vou avisando vai ficar grande mas vejam o vídeo todo para vocês entenderem tudo tudo sobre o jogo tá vamos jogar beleza vamos entrar no mundo aí de rara do mundo um pouquinho beleza tá aí tá bom tá aí meu guerreiro tarefa 31 mas aqui tá aparecendo level 15 ali no cantinho vocês estão vendo né é o level 15 15 barra então tá vendo tanca tudo o nome dele 15 barra 31 porque tá assim porque a área que eu tô é o máximo leva o máximo dela é o 15 ou seja leva 55 voltar com o level 15 meus status vai estar como 15 eu posso até do é lá com o level 15 e de igual para igual entende é isso que é assim funciona cada área tem o seu level máximo essa aqui é level 15 essa aqui é level 15 é level 25 máximo lá no espalho que ele é 25 máximo tem steps é level 35 e não 40 né na verdade aqui é 45 então então eu acho que é 55 tá beleza então tá entendido agora sobre o que que é que alguém já me perguntaram isso já porque que meu leve aqui sendo que eu sou 31 tá no caso né explicando aqui o exemplo é por causa disso a área chega até o nível 15 então eu só posso chegar a nível 15 meus status vai estar com o nível 15 bom passando para o próximo então aí tá criou chá beleza o povo tá pá pegou o nível 15 quando você pega a nível 15 abre a primeira masmorra para você vai aparecer lá no tutorial explicando masmorras masmorra vai estar desbloqueada a mina aqui a mina esquecida tá tá desbloqueada você partida tá entra nela faz ela toda recolhe os materiais recolhe tudo recolhe as peças que tem lá ó nessa mina esquecida ela vai dropar isso aqui ó ela vai dropar o sete aqui ó para você produzir produção no caso né cadê esse aqui ó como eu sou guerreiro dropa 2 né vai dropar aqui vai dropar essa aqui essa armadura você guarda ela vai dropar tudo vai dropar o sete inteiro na minha esquecida vai dropar tudo tudo aí você vai guardando tá beleza e vai dropar os materiais que você vai usar esses aqui ó no caso de guerreiro né e BK usa lingote de bronze mago usa uns pano lá esquisito e arqueiro usa couro mas é mesmo procedimento aqui tá mesma coisa vai dropar lingote de bronze pra que que serve lingote de bronze pra você poder produzir a brigantina de bronze né fabrica pá beleza então ela tô com uma brigantina tá vendo esse aqui são os reagentes que precisa você craftar essa armadura azul level 20 você tem que começar a fazer as masmorra level 15 começa dá 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 vai entrando vai fazendo masmorra masmorra todo dia sabe até acabar os pontos de aventura lá que chama né vai fazendo as pontos de aventura pra você catar muito reagente que precisa de bastante antes aqui pois tem que fazer você usa pra fazer o brigantina de bronze e pra você fazer a aqui a a essência do artesão 1 também ela vem mas só que usa 8 tá vendo 8 e o outro lá usa 5 esse aqui ó a brigantina de bronze usa 5 a essência do artesão usa mais mas faz masmorra assim que atingir o level 15 já começa a fazer minhas esquecidas aí quando você pegar level 16 vai desbloquear pra vocês a masmorra solo aqui ó a masmorra do sonho guerreiro mais forte revenuji level 16 tá vendo né nível necessário ela desbloqueia level 16 também faz essa quando chegar lá 16 que ela vai dropar 10 dos reagentes que você precisa pra fazer a armadura no caso lingote bronze né faz faz bastante tá aí tá aí você chegou a ler 20 beleza chegou a ler 20 aí você começa a produzir suas armaduras aí você produz ela aí você produz o seu peitoral né você já tá com as peças tudo guardada lá tá tá com esse aqui né produz o peitoral levo 20 né pá beleza e depois leva 21 você vai produzir o capacete tem que continuar fazendo masmorra você pegar os reagente pra fazer depois leva 22 a bota depois leva 23 ombreira leva 24 o brássia beleza aí acabou 7 tá com 7 completas tá forte já aguenta pancada já tá bom aí acabou aí você pega 25 aí tá vendo cavaleiro demoníaco 1 e olha aqui ó cavaleiro demoníaco 1 e selvagem 1 são os dois sets que tem leva 20 né começa leva 20 aí você vai pra cavaleiro demoníaco 2 ou então selvagem 2 não sei porque o guerreiro tem 2 tem que usar intelecto mas então vamos pro cavaleiro demoníaco aí cavaleiro demoníaco aí a primeira peitoral ela é 25 aí você já começa a dropar esses itens olha lá ó no templo de argila templo de argila é o quê outra masmorra né a 2 aqui olha lá masmorra 2 vou pôr específico aqui olha lá templo de argila começa a dropar os reagentes que é diferente aí mudou os reagentes também você vai ter que usar os reagentes outros tipos de reagente né pra você produzir o 2 que chama barra de aço para você produzir prego de aço inoxidável e fazer as essências do artesão que eu expliquei no mesmo procedimento aí começa a fazer tempo de argila você com 7 leva 25 consegue leva 20 até o 24 você consegue beleza tá 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 aí você chegou a 25 dropou essa peitoral aqui tá aí você já tá com os reagentes tudo mas não tem o preguinho o rebite mágico quer dizer o rebite mágico como é que eu vou conseguir o rebite mágico você vai ter que usar aí você não mas assim né depois que você já atingir já tiver com um aqui pronto né já full já só precisando só quando você tiver só precisando do prego mágico lá rebite quer dizer quando você tiver precisando rebite mágico para produzir armadura você vai nas suas armaduras é que você tá equipada personagem aqui no caso né tá lá pá tira ela vem aqui peraí ah tá aí você deixa ela aqui beleza aí você vem aqui ó e nesse martelinho com esse x e desmonta ela paga um gol dizim desmonta no caso aqui o melhor do próximo né que eu não sou level 20 eu tô levando então pra mim produzir armadura level 30 e tantos tá vai dropar aí pra você vai desmontar e não é pra você desmontar o peitoral vai dar lá o rebite mágico que você precisa aí você desmontou o peitoral beleza aí você desmontou ele aí vai aparecer lá o rebite mágico pra você poder usar aí você produz a peça que falta a peça o peitoral aí você produz o peitoral e depois o elmo do cavaleiro é a mesma coisa carta todos os reagentes antes quando você precisar do rebite você pega sua rede e desmonta e vai assim por diante botas ombreira tá e vai indo agora minha level 30 né no caso lá formidável tá eu já tenho peitoral se não me engano eu tenho peitoral eu tenho aliás eu tenho os dois né na verdade só que o meu não é desse sete é do outro né é o que dá sabedoria porque eu não sei meu cavaleiro de aço aqui olha lá ah não ainda falta o peitoral pra mim não tem o peitoral porque o peitoral tava bugado né na verdade tá certo mas é a rede eu já tenho mas eu vou fazer o peitoral vou jogar com esse arredo aqui depois desses vídeos aqui essa explicação e sim 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 é isso aqui é dois tá beleza fácil tranquilo pra que que precisa o que aqui precisa do rebite mágico é bugado mas tá bom eu consigo aí tá beleza então explicado sobre produção de armadura a de guerreiro creio que tá bugada né por causa que você precisa do rebite mágico pra você produzir a armadura level 3 e rebite mágico é dropado com a armadura level 1 e pra você fazer a armadura level 2 você precisa também do rebite mágico tá ligado tá bugado mas de arqueiro tá perfeito tá funcionando certinho eu tô fazendo com com a minha lá com a conta de sorteio mas então vamos continuar vamos ver vamos ver esse cachorro é chato hein velho puta que pariu não meteu ferro rapidinho rapidinho só se não para de latir me desconcentra até velho na moral muito chato me desconcentra minha explicação aqui ai do meio cara boa nossa senhora os cachorros da rua latem eles latem muito isso aqui não pode escutar beleza então vamos continuar aqui então vamos pra parte de fusão fundir na arma né aí você tem você tem que aqui no caso né você tem que tacar esses trem aqui óxido no meu caso é esse aqui óxido puro pra que que servem essas armas de fusão ela é boa ela é o jogo inteiro que ela evolui de acordo com o seu level aqui no caso meu eu posso melhorar só que não vai dar pra melhorar que eu tenho que atingir nível 33 eu estou em level 81 aí você precisa dessas espadas assim ó claymore lendária tá vendo essas coisas assim ó tem bastante até onde consegue isto na masmoa em solo desafio de velocidade eu estou no 3 aí cada um eu dropa 1 tá vendo lá esse aqui é pra quando você vai evoluir pro level a espadinha tá level 1 tá vendo dois três sacaram simples esse negócio aqui é simples de fusão beleza difusão mais simples que tem então vamos agora aos companheiros assim que você atingir o level 20 você vai desbloquear companheiro beleza você tem que ter pó de contrato né pra você comprar as insígnias que é assim ó tá vendo lá o meu aqui agora usa a insígnia de companheiros de prata pra mim pra evoluir onde que eu compro essa insígnia de companheiros de prata até vou mostrar aqui já em primeira mão pra vocês vou lá pra coramir não teleporte pra lá não aqui pô você tem que alimentar os seus pets e onde é que consegue comida já vou explicar também acho melhor explicar onde é que você consegue comida antes né é melhor explicar onde é que consegue comida antes e depois mostrar onde é que compra tá comida comida dropa nas masmorra né dropa nas masmorra dropa food lá pra vocês tá qualquer masmorra dropa mas é a comida ruim é as verdinha então branca então não presta muita coisa não não é demorado então vamos lá onde consigo dessa vou te mostrar a melhor comida do jogo peraí melhor não a segunda melhor mesa mágica mesa mágica eu tenho 15 dela onde é que eu peguei elas você vai ter que vir aqui nesse do lado aqui do ovinho de páscoa aqui viu cliquei ali ó onde que você pega as recompensas pega a recompensa pega a recompensa tá 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 clã desafio que é escrito aqui é desafio embaixo aqui realidade pra que semanal complete masmorras de sonho se você completar 15 masmorras de sonho durante a semana reseta toda terça se completar 15 fazer todo dia sem entrar fazer as masmorras de sonho lá o que que é masmorras de sonho gente já expliquei um pouquinho pra trás tá lá o que que é masmorras de sonho onde dropa os reagentes pra você fazer armadura onde dropa tudo onde dropa tem uma caralho de coisa pra você fazer masmorras de sonho aqui você fazendo 15 delas por dia por dia não por semana vai te dar 10 dessa mesa mágica no final na terça-feira você recolhe o prêmio e fazendo semanalmente 7 desafios de velocidade você ganha 3 desse dente dente monstruoso que serve para aqui ó você vem aqui nesse baúzinho verde aqui ó no cantinho aqui ó perto aqui você comprar uma montaria tem 3 dentes na verdade compra uma montaria ó pode comprar uma montaria que só custa 100 dentes é muita coisa comprar 4 é 4 5 dessa comida aqui é 5 não é 4 5 5 dessa comida pra pet que dá 960 de PE com 40 né então 10 10 pagar 10 dentes 120 dessa aqui também bom então onde compra comida é ali tá então vamos lá eu não vou alimentar eu tenho esse pet aqui esse pet que eu consegui num evento tá gente ele é mais foda que eu tenho se ouro ele leva 26 ele ataca ele é bom pra tank então você tem que equipar seu pet também não adianta você ter ele não tá equipado assim que eu atinge level 20 vai desbloquear aqui um desse quadradinho você tem que pegar arrastar a insígnia e jogar aqui no caso aqui o meu que ele vai te dar as estatísticas dele que é armadura resistência e benção do companheiro esse aqui e o porquinho me dá modificador de dano crítico e benção do companheiro o cavalo me dá armadura vou fazer tank né esse guerreiro aqui né mas então depois aí depois level 40 desbloqueia outro quadradinho e leva 45 outro e pra você caçar pet saber da questão aqui ó possível local tá vendo aqui ó nessa lupinha aqui eu tô ficando até rouco tanto que eu tô falando mas tá bom tem um ali mas pra isso você precisa ter essas armadilhas mas essa armadilha custa gemas e gemas né coisa muito muito runa né no caso essa aqui não presta você tem que comprar de 100 mas se quiser capturar só compra na armadilha armadilha tá e agora vamos 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 já vou mandar esse cachorro calar a boca não é possível rapidão já vem de novo o vídeo vai ficar maior ainda não tem problema eu vou cortar que eu não sei assustaram né essas pragas bate é tirana janela assustaram mas não assusta vou mostrar onde é que pega as insígnias agora né cachorro da vizinhança lá deixa de baixo mas cadê bugou meu negócio não tá aparecendo aqui que minha minha não tá ali alguém me subiu ali eu vou ver eu tenho a montaria né mas cadê a porra louca tomando meu bom bom vamos 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 corre 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 aqui bem aqui ó bem aqui onde é que eu tô ao da guilda tá vendo aqui você pode comprar as insígnias você tá precisando ah insígnias de prata né com meu pet lá insígnias de prata 1500 custa eu tenho 10 mil eu tô custando de pão de contrato maluco você pensa aí você vem pá vem aqui nele alimentar comprei insígnias errada ué ah não é porque tá faltando o que é que tá bugado ah peraí comprei signo errada mas daí comprei não comprei acerta cara é a prata né uai cadê ela ah é porque eu tô sem espaço na B aí não uai onde é que ela foi parar véi deixa eu ver na bolsa aqui não não vem aqui tá por aqui tá por aqui tinha que tá aqui também né eu hein coisa estranha aqui ó signo de campanha de prata peraí ô bosta tá bugado mas tá bugado estranha lá mais 360 não era pra tá assim uai como assim né ah é por causa desse aqui que coisa estranha esse teste também olha que bug sinistro que eu descobri ó e agora mas cadê esse signo de prata que eu comprei bom não tem problema compro outro né por causa que vou precisar mesmo de mais outras mas tá bom né ô trem doido signo de prata não tenho certeza não baratinho pronto 24 horas pra opar um pet aí vai ficar aí vipando até amanhã tá então explicado sobre os pets com bug e tudo tá um bug de bônus aí pra vocês tá eu descobri não pode não pode ter comido em outro pet não ter alimentado nem sabia que tinha e você comprar uma insígnia que não vai não vai então que mais que mais nós temos aqui guilda guilda é bom você ter guilda também por quê você pode recolher crédito da guilda lá tá vendo você pode comprar nos poderes aqui da guilda tá vendo teletransporte reduz o custo do corredor em 10% isso aqui é pro pvp tem uma caralho também pra você comprar na guilda mais do que mais do que ah tá vou explicar agora sobre o mapa o que que é é teu nível 0 aqui ó aventura aventura não no advento level torno level 2 né na verdade você aumentando seu nível de aventura do mapa você pode ganhar runa gold e favor e como é que você aumenta isso? fazendo as missõezinhas aqui que tem azul ok ó é missões azul que em downwatch tem essas missões aqui no mapa aqui ó viu olha lá da 1000 XP para pós-coo inc e se você precisa e todo mapa é diferente cada mapa é diferente downwatch whitebike tem outro aqui que usa outras coisas 2 cadê? cadê? cadê a daqui? whitebike é aqui usa essas moedinhas também ó 2 o que que você pode fazer com essas moedas? comprar uns itenzinhos aqui ó não vai lá até não umas bobeirinhas é de moda as de boboleta comprar peste também né pode comprar um peste também ó e você ir ganhando essas paradinhas né a do 3 é aqui ó que da pet é aqui esse signo é que era 3 lá mas ainda não tem nenhuma azul garminha de bloqueada opa é aqui mesmo lá 3 viu viu a estrelinha 3 ó tem da experiência aqui e as fichas ganham aqui também aí vocês ganham e vocês compram itens e ganham muita coisa ah eu vou explicar agora sobre como mandar gold né que bosta tem até bugado aqui não tem como chamar meu cavalo só se eu vim aqui na moral aí esse cavalo também ganha nevinha tá gente que bagulho não bom pra você se você não for herói não tem como você mandar não tem como você usar a casa de leilão né tem que achar a casa de leilão mas herói se você for herói level 1 você pode acessar a casa de leilão de qualquer lugar aí que que o cara quis saber como é que faz para mandar gold para um personagem dele né então vou explicar agora minha última explicação ah não penúltima leiloeiro de coromi fica aqui ó mas tem vários outros nesses lugares tem vários outros só se achar um bichinho com esse martelinho aqui ó dá pra ver direitinho pá então aí você vem leiloeiro abre ele tá em vender tá em vender comércio aí você quer mandar gold pro seu por exemplo eu quero mandar gold pra esse personagem né eu quero pegar tipo uns 2k de gold vamos dizer assim suponha temos eu pego o item porcaria que eu tenho aqui arrasto para cá escrevo o nome do meu outro personagem que tem gold né no caso aí morri aí você aumenta aqui o valor põe 2k mas só que se você vender por 2k o imposto de troca vai ser 100 então você vai ganhar 190k ó não nossa senhora vai ganhar 1900 né 1900 gold aí você pode pôr mais alto se quiser o valor aí você vai e mete bronca aí depois que você vendeu pra ele você vai ter que aqui né nessas mãozinhas lá no seu outro personagem tá tá no outro não nesse agora tá que eu não vou deslogar aqui pra mostrar vai tá aqui você vem nessas duas mãozinhas de troca trocas recebidas vai tá aqui aquela espada que eu acabei de vender né pro imorrível no caso vamos fingir que esse aqui é imorrível usem a imaginação aí você aceita a espada vai parar aqui pra ele vai parar aqui a espada vai parar no correio você recolhe ela depois você pode fazer o que você quiser porque a espada enfia no cu sei lá desgraça o que você quiser tem imaginação aí você voltando pro seu personagem vamos ver aqui o problema com essa porra nada aí você volta pro seu personagem e pega o gold também que vai estar no correio porque você vendeu né em algum caso que é o meu aqui agora aí vai tá pra mim o gold entenderam? e é assim que faz a troca meio meio bosta agora 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 esse caderninho amarelo é sempre bom fazer todas as missões do escaderninho em amarelo e 3 fecha fecha missão imediata 0-10 não fiz nenhuma tem que concluir 0-10 desafio de velocidade 0-2 não tem problema se você perder vai contar tanto faz masmorra solo e masmorra de aventura 3 fazer tudo aqui no caso é o desafio de velocidade do solo fazer duas vezes gastar os dois carimbos né de adrenalina fazer as masmorra do sonho 3 vezes gastar todos os fragmentos do sonho fazer 3 masmorra qualquer uma e fazer 10 daqueles é... missões que imediatas missões imediatas é essas aqui ó peraí essas exclamaçãozinha branca aqui ó tá vendo? essas aqui são missões imediatas ele vai matar os bichos tá na área só isso fazer 10 por que fazer? porque aí você vai ganhando esse prêmio aqui ó ganha 50 a favor ganha esse pacote aqui com olha lá com coisa pra evoluir a arma tá vendo? mais 1200 gold ganha sem pó de contrato e ganha esse aqui dá 5 pano 5 couro cadê? 5 couro e 5 coisa de prata e 2.400 de venda não tem como você chegar nesse não adianta você não vai chegar não tem você não tem level pra chegar no último e quando você for level 55 esse baú aqui tá dá 10 runa quando você for level 55 isso dá 10 runa e um um bocado bom de gold e quando você chegar no nível 55 também vai desbloquear pra você a mais morra desafio épico desbloqueio no nível 55 esse desafio é porque você dropa 7 bom pra caramba mas armadura muito boa tem que ir fazendo começa level 1, 2, 3, 4 partir do level 12 já começa a dropar uns itens muito bons é uns baú que você ganha pra você ficar forte melhor o seu personagem então tem os torneios aqui também né esse aqui só você ler entender né um pouquinho que você eu acabei de entrar nesse aqui né até com 300 pontos e eu tô ficando até sem voz é o que eu tô falando e acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui não cartas de haradona desbloqueou pra mim 0,40 isso vocês nem precisam saber muita coisa aqui né não tem muito o que saber essas cartas de haradona nem eu não sei direito como é que funcionam elas campo de batalha é pvp tem tem hora pra abrir não faço pvp também não gosto pvp dá muito leve não sei então é isso aí ah outra coisa onde é que tá agora o código de amigo tá aqui ó friendhood quer copiar código tá vendo lá ó um amigo que eu convidei agora é level 20 ganhei prêmio nem sabia se quiser usar meu código eu deixo eu deixo meu código sempre aí do na descrição aí do vídeo é esse código que eu tô deixando então usem ele pra não ganhar esses prêmios aqui eu preciso do mini bud que ele é petpa tank tá bom então valeu o meu código tá na descrição do vídeo aí você espera copia acabei de ver um bagulho aqui tem moda uma auréola hehehe que massa troquei esse trem que eu tava na cabeça pra lá olha lá olha lá hehehe então é isso aí então é isso aí e agora eu explicarei aqui quando você chegar a level 55 né seu level 55 meu arqueiro beleza 1555 né lembra do começo do vídeo que eu expliquei sobre esse negócio né então e eu tô começando a pegar minhas armaduras fortes aqui 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 a bota leva 55 tá vendo eu peguei um desafio épico esse brasser aqui leva 45 só que era melhor do que esse essas armaduras azul aqui que eu tava usando essa red e e não isso aqui não é red isso aqui é peitoral na cabeça e red tá beleza mas a bota tem como pôr selo demoníaco nela o que que é o selo demoníaco aqui ó meu arco e pode encaixar dois selos demoníacos hexagonal eu tô upando meus selos né eu não pus caso aqui depois se eu pôr um selo no caso aqui ó se eu pôr um selo nele olha lá se eu for arrastar não pode arrastar tem que clicar ali no negócio clica nele aqui se eu pôr um selo pra mim tirar custa runa ou então põe outro por cima pra quebrar mas eu não quero fazer isso eu tô upando esse selo aqui azul de agilidade como é que eu pôr selo refinar você vem aqui a escolhe um esse aqui taca pra lá alimentação automática aí você é o pulseiro beleza pode opar de qualquer esse aqui já é o azul que eu não vou usar pra lá tira de lá tira de lá e é assim que eu pra selo né pra você soquetar soquete né no caso na arma isso é bom pra fazer depois leva 55 não é bom usar antes não também que você não vai conseguir onde consegue esses selos masmorra masmorra desafio épico aqui também desafio épico onde você consegue as armaduras top eu tô rank 10 eu tô no estágio 10 mas eu tenho que fazer o estágio 10 aí eu vou mostrar aqui pra vocês o baú olha os baús tá o que que é um baú pioneiro no estágio 1 ó estágios estágios aqui ó vou tentar estágios é depois pioneiro playtrogue místico e semanal bom pior baú que tem é esse aqui de uma estrela você não conseguir completar o desafio épico no tempo requerido lá quando você faz desafio épico tem um tempo ele te dá um tempo deixa eu ver se tem aqui mostrando o de 3 estrelas já dropa um 7 level 45 roxo e esse level 50 só que 45 acaba sendo melhor né então não presta no místico mesma coisa vai dropar a mesma coisa 7 level 45 só o 7 level 45 que é o melhorzinho e o semanal mesma coisa então esse baú pioneiro que dropa ele dropa fragmentos de selo demoníaco você craftar você fazer seu selo demoníaco no caso e depois eu explico como a gente faz também mas então vamos para o desafio onde eu estou que é no 10 estágio 10 se chegar no 10 e completar 3 estrelas o que que eu posso ganhar essa armadura aqui roxa de 1270 e e 6 estou precisando desse aqui ó essa é a ombreira esse aqui é uns baú que dá tá gente sim é e essas aqui ó as armaduras azul que eu estava usando que eu estou trocando elas mas agora quando começa é no 12 que começa o bicho pegar é lá no 12 já vem outra olha lá aí já vem uma level 55 mas diferente tá vendo mas mesmo assim ainda é ruim chega a ser pior mas aí vem a roxa essa aqui que eu estou querendo essa aqui que eu estou querendo essa que eu estou querendo todas tem como pôr soquete tá entendendo ele dropou o 7 inteiro aqui roxo level 12 baú level 12 o último é o level 20 mas é muito complicado se chegar olha aí o 21 aqui que dá aí já dá já dá selo demoníaco já roxo ó topzira então aí já dropou o 7 aqui que é bosta também túnica de chapão dropa a túnica melhorada não dá paz e risco que é muito louco essa armadura aí olha aí e esse aqui é minha meta né chegar aqui aí depois é só craftar elas melhorar então aqui no caso lá tem que desbloquear eu já estou completo aqui minha sessão de baú mas eu vou desbloquear ganha esse aqui que não vale nada porque eu tava ajudando uns aí né fazer masmorra mas eu vou destrancar ô caramba tá bom vamos destrancar vai demorar quantas horas nossa senhora 16 horas tá bom não tem problema eu vou abrir aqui pra vocês verem aqui que dropou 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 eu já tenho não tem vai ver nenhuma coisa ah não é diferente é fraco beleza então o desafio é esse aqui você tem que selecionar o nível que você quer à medida que você vai concluindo os níveis você tem que ir avançando avança pra cá senão vai ficar no 1 sempre avança 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 tudo põe no 10 10 10 no meu caso aqui é 10 aí você entra na fila espera um século pra chamar e mete bronca masmorra lendária masmorra lendária masmorra lendária masmorra lendária masmorra lendária masmorra lendária você tem só aleatória não você tem aleatória dropa uns itens bons também masmorra lendária mas não compensa tanto assim não é o que mais aqui agora aqui já tem desbloqueada cartas de hardware o que que serve as cartas aqui as cartas elas elas fazem assim algumas dão por exemplo deixa eu mostrar aqui uma que eu tô usando essa aqui aumenta o ps máximo em 16 barra sei lá o que dá pra contar meta agilidade tá meta agilidade essa aqui habilidade inerente sem equipadas no caso aqui ela me melhora só que eu tenho que fazer ela tem que combar né no caso também ela vai melhorar alguma habilidade minha por exemplo garante a habilidade passiva de efeito teor de águia sem ter que equipá-la entendeu olho de águia o que que é olho de águia se não me engano não é isso não aqui ó olho de águia eu não preciso ter ela só ter aquela carta lá eu já ganho eu posso equipar outra aqui no caso né que tem a habilidade equipar tá vendo é alcance específico tá com 9 a 5 metros aumenta o alcance mas você tem que fazer um combo aqui um combo sinistro aqui eu não entendi parado de baralho uma carta de monstro uma carta de reino uma carta de recurso uma carta madura efeito ó peraí preciso de cartas específicas no baralho para ser ativada se o efeito de habilidade de combo tiver um valor variável ele será afetado tanto por esta carta quanto pelas cartas necessárias para ativá-la aí eu tenho que estar equipado dessas cartas aqui mas eu não tenho elas equipadas e você pode melhorar suas cartas subir de nível você escolhe aqui o que você quer vamos ver eu quero aumentar a minha agilidade pega essa aqui da agilidade pega os fragmentos das outras o que que isso aqui faz? ganha proteção contra a sombra eu nem uso isso aqui sai fora então manda para lá arrasta para lá vai subir de nível mas não vai não o que que isso aqui faz? ganha proteção divina tem um nível também pôr esse nível mas não vai aumentar não pôr não pôr a carta porque ficou muito pouca aumenta força cross indians tem bastante né vou deixar aí para mim aparelho depois ciência contra a sombra um pouquinho né vai indo vai indo vai ser o aparelho para a próxima estrelinha entendeu? não nível né na verdade aumenta o nível da carta agora é a proteção contra relâmpago quero sinal proficiência contra a sombra tem muita carta para você proficiência de fogo vai que agora vai lá posição de giro mas já vou meter bronca vou par aqui para vocês verem antes agora vai nível 6 aumenta meu entusiasmo e o puff nível 6 melhorou um pouco minhas habilidades você vê né aumentou ali os bônus e caramba minha tranquilidade um pouquinho também mas está fraca ainda e assim que funciona baralho de raro com cartas deve ser 55 é pronto é só isso aí que tem explicado o jogo mais nada mais nada 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 aqui você vê como é que está só pode ver aqui ó combater companheiros tá vendo? aqui você pega um bônus aqui também nível 10 mas é porque não tem todos aqui você vê como obter você tem que ler isso aqui runas ouro pé né ponte de experiência tá cartas de hardon armas instrumentos essas coisas tudo então é isso aí gente agora está explicado tudo isso é tudo que eu sei e vou ficando por aqui valeu falou fui aqui também eu vou ficar eu vou ficar